... ... ... ... O que é isso? Então, vamos lá. Seguindo para a nossa canção, porque agora ela trabalha na zona. Vamos atender de jas. Isso é um símbol de nossa jornada, porque eles são os adultos. Taisca Eu não entendi muito o que é isso. É um dos eletronos. Quando eles fizeram o avião de piqueza, eles escolheram o tipo de piqueza. O tipo de piqueza é o tipo de piqueza. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. O que é que ela está em casa? Gente, eu falo, tem aqui. Eu te digo, que tem aqui. A gente tem aqui. Maldita, galera. Pai gente. Eu queria ir até aqui. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.